Música Superior Tribunal de Justiça decide que direito real de habitação em processo de herança pode ser mitigado se não atender finalidade social. Esse entendimento é da terceira turma. A divisão da herança quando um ente querido morre é algo delicado e precisa seguir normas para garantir a partilha justa entre todos os herdeiros. E uma dessas regras é o direito real de habitação, como explica a advogada especialista em direito de família Mara Carvalho. Protege o cônjuge para não ficar a ver navios, viver na miserabilidade, então é um direito constitucional à habitação. Ele é aplicável ao cônjuge sobrevivente e cabe em qualquer regime de casamento, desde a separação de bens, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, qualquer regime, inclusive ao companheiro. Lembrando que todo esse regramento aplica-se à união estável também. Em um caso envolvendo o direito real de habitação que chegou ao STJ, a terceira turma decidiu que esse direito pode ser mitigado quando houver um único imóvel a inventariar entre os descendentes e o cônjuge ou companheiro sobrevivente tiver recursos financeiros suficientes para assegurar a própria subsistência e moradia em condições dignas. No caso julgado, dois irmãos ajuizaram a ação de inventário, argumentando que o direito real de habitação da viúva do pai poderia ser mitigado em favor dos direitos de herança e de propriedade, já que a mulher do falecido possuía recursos suficientes para se manter financeiramente, como uma pensão equivalente ao salário de procurador federal em atividade, além de possuir mais de R$ 400 mil em conta bancária. Segundo os herdeiros, isso permitiria à viúva morar em um imóvel de padrão semelhante ou superior ao deixado pelo marido. Em primeira e em segunda instância, o pedido dos irmãos foi negado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro enfatizou que o direito real de habitação é um mecanismo de proteção do cônjuge ou companheiro sobrevivente, evitando sua exclusão do imóvel familiar, independentemente da existência de outros bens no inventário. Mas no voto para dar provimento ao recurso especial, a ministra relatora Nancy Andrigue observou que esse direito não é absoluto e em situações específicas pode ser mitigado, especialmente quando não for atendida a respectiva finalidade social. Segundo a ministra, como regra geral, o direito real de habitação deve ser garantido ao cônjuge sobrevivente, desde que cumpridos os requisitos legais, podendo esse direito ser relativizado em situações excepcionais quando a manutenção do mesmo acarretar prejuízos insustentáveis aos herdeiros e não se justificar diante das condições econômicas e pessoais do cônjuge sobrevivente.